Esse primeiro UFC de 2023 estava tudo desenhado para ser o baile de debutante de Nasurdini Mavov. O francês de apenas 27 anos enfrentaria Kelvin Gastelum e teria a chance de colocar o nome de peso no seu cartel. Mas o plano já começou a ir para o vinagre no início da semana. Quando o Kelvin Gastelum sofreu uma lesão, foi retirado da luta e o substituto só conseguiria se apresentar com 93 quilos. Portanto, a luta acabou sendo no peso meio pesado. Menos mal que o substituto era Sean Strickland, o sétimo colocado no ranking dos pesos médios. E mesmo com a luta acontecendo na categoria de cima, em caso de vitória, daria para a Mavov ganhar algumas posições no ranking e meio que manter o plano original. Mas se a semana começou ruim para o Mavov, ela terminou como se ainda estivesse no início. Isso porque ele foi derrotado pelo Sean Strickland em decisão unânime dos juízes na luta principal desse UFC Fight Night Vegas. Se você me perguntar, o caldo começou a zedar por volta dos 3 minutos do primeiro round. Até aquele momento, o Mavov estava até mais rápido, conectando bem, mas tinha dificuldades para se manter andando para frente. Nessa de recuar demais, o francês acabou tentando uma gracinha que lhe custou muito caro. Ele andava para trás e tentou uma cotovelada, estilo Yair Rodrigues, enquanto pendulava. O movimento deu muito errado, tanto que ele nem concluiu, mas o posicionamento ali já estava comprometido. E Mavov tentou escapar pelo lado esquerdo, só para ser encontrado no caminho por um cruzado de direita do Strickland. Deu para ver que o francês sentiu e levou até um tempinho até ele se recompor dentro do octógono. O saldo disso tudo é que já a partir da reta final do primeiro round, o Sean Strickland passou a achar mais a cabeça do adversário com seus golpes. Pode ser que diante do momento de frustração, a juventude, a falta de experiência tenha o falado mais alto. Porque o que a gente viu nesse momento em diante foi um Strickland bastante sólido, regular, firme nos seus princípios de luta e o Mavov ladeira abaixo. Já a partir do segundo round, além dos famosos jabs do Sean Strickland que começaram a entrar muito mais, ele também passou a testar o Mavov em outras áreas do jogo, conseguiu uma queda nessa parcial e também usou muito clinch. E foi basicamente isso nos primeiros 20 minutos de luta. O Strickland ali com aquela guarda meio esquisitona, uma postura muito ereta, andando sempre pra frente e quando o Mavov cometia um erro de posicionamento, tome golpe linha. E essa dificuldade do Mavov de encontrar a distância fica mais clara quando você repara a quantidade de Superman Punts que ele tentou como o último recurso pra encurtar. O único round que de fato foi pro Mavov foi o quinto, mas ali já sem muito gás no tanque, faltou pressão pra poder conseguir o que ele precisava, que era o knockout, ele apenas garantiu a parcial. No fim das contas, dois juízes marcaram 49 e 46 Strickland e um marcou 48 e 47 em favor do americano. Eu não concordo muito com esse scorecard em particular porque ele deu o segundo round pro Mavov, justamente o round em que ele tomou a queda. Independente disso, vitória tranquila, soberana e muito importante pro Sean Strickland, que na entrevista pós-luta fez jus ao seu personagem de maluco e já abriu malhando a juizada. Ele disse Eu só estou aqui fazendo essa luta, lutando em cima da hora sim, por causa de maus julgamentos que aconteceram comigo. Eu sabia que entrando nessa luta, eu podia arrastar ele por 25 minutos. O mais importante pra mim, no entanto, era não ser roubado. Eu já não aguento isso mais. Na mesma entrevista, o Strickland ainda disse que ficou muito feliz com a quantidade enorme de dinheiro que o UFC disponibilizou pra ele pra pegar essa luta em cima da hora. E que se for sempre assim, se for receber muita grana pra poder lutar em cima da hora, ele enfrenta até o Francis enganou. Claro, fazendo uma referência à grande história desse sábado que foi a saída do ex-campeão dos pesos pesados do UFC. Mas é engraçado como as coisas são, porque mesmo diante de uma boa vitória, em que recebeu um cheque que lhe agradou bastante, parece que o Sean Strickland não tem tanta alternativa assim. O caminho aberto para os casamentos não é lá tão favorável. Dá até pra dizer que ele ganhou o direito de olhar pra frente no ranking, parar de enfrentar quem tá vindo de trás e pegar alguém que tá acima dele na listagem da categoria até 84 quilos. O problema é que esse lutador disponível não existe. As alternativas mais positivas pro Strickland, pensando de forma um pouco mais estratégica, seria guardar o vencedor da luta entre Roman Dolizzi e Marvin Vettori, que se enfrentam no UFC 286, ou então de Drículos Duplessis e Derek Bronson, que vão se enfrentar no UFC 285. O problema é que esses eventos acontecem só em março. São dois meses daqui até lá. Aí se adiciona o tempo de recuperação, o tempo de negociação, o camp, e possivelmente essa luta sairia só lá pra julho. Se quiser manter a atividade, não tem como. O doidão vai ter que olhar pra trás e aceitar alguém que tá abaixo dele no ranking dos pesos médios. E olha que mesmo assim, eu ainda diria que não há tantas alternativas suculentas dessa forma. Quem sabe ele não se especializa em ficar pronto pra poder entrar de última hora nas lutas. Pelo lado do Imavov, decepção é a palavra que resume, mesmo se tratando de uma luta na categoria de cima, e contra um adversário para o qual ele não havia se preparado originalmente. O carro-chefe da casa, a trocação, não funcionou. Isso diante de um adversário que, claro, tem muitos méritos na sua vitória, mas também já tinha mostrado qual sua nota de corte, qual o teto do seu jogo em pé. Mas também não é terra arrasada. O moleque tem só 27 anos e claramente ainda não atingiu aquele pico de maturidade, técnica e explosão física. Se souber tirar as lições corretas desse resultado negativo, tem tudo pra dar a volta por cima. Se não pegar um desranqueado a seguir, que eu particularmente acho o cenário mais provável, o Imavov pode acabar emparelhado com o Chris Curtis, que coincidentemente é colega de treinos do Sean Strickland lá na Extreme Culture. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Diz aí o que você achou dessa luta principal do UFC Fight Night Vegas. Ficou mais decepcionado com a atuação do Imavov como eu fiquei? Ou não? Às vezes você só ficou realmente surpreso com a boa atuação do Sean Strickland e essa vitória que veio de forma bastante tranquila pra ele, diz aqui nos comentários. Uma outra pergunta, quero saber também, já que começamos com a casa nova do UFC, o que você achou da transmissão nova do UFC no Brasil, no UFC Fight Pass? Nosso galã de Niterói, André Azevedo, foi quem narrou por lá. Deem também a opinião de vocês sobre a transmissão aqui nos comentários. Se quiser ajudar o sexto round, basta clicar no botão azul que fica embaixo aqui do vídeo e se juntar ao nosso clube de membros. Você vai participar de conteúdo exclusivo, também concorre mensalmente a sorteios de produtos do canal. Nesse mesmo UFC Fight Night Vegas teve outra resenha do meu amigo Renato Rebello e assim que ela estiver disponível, ela vai aparecer no card aqui do lado, beleza? Valeu, um abraço e até mais!